Se você mora naqueles lugares que faz calor o ano todo e nunca acha que tá assim elegante, não pode perder esse par inspirar com o estilo da consultora de imagem Juliana Lenz. Ela é carioca e de fato passa por essa questão que muitas de vocês já me mandaram várias vezes. Bia, essa peça só de olhar já morro de calor. Aqui na minha cidade não tem um dia que faz assim um friozinho sequer de 22 graus. De fato, não é assim tão simples a gente se sentir assim super alinhada quando tá um calor do cão. E a Juliana, ela consegue fazer isso, sabe por quê? Porque ela usa alfaiatarias fluídas. E é importante que essa alfaiataria seja fluída pra trazer essa descontração que é muito necessária às vezes e combina com lugares a beira-mar, geralmente cidades com esse clima, as pessoas são mais despojadas. E a gente não quer ficar com cara de paulista em todos os lugares, que é exatamente a sensação que eu tenho. Quando eu vou pro Rio, tá escrito na minha testa que eu sou de São Paulo. Porque a gente não tem, parece que é essa malemolência, entendeu? Que a carioca tem nem pra se vestir. Agora o legal aqui que ela faz é exatamente regatas com materiais mais leves, né? Sedas, crepes, as calças também, mesmo sendo alfaiataria. Às vezes a gente pensa que alfaiataria é um negócio estruturadão. Não, ele pode ser um pouco mais descontraído exatamente por conta das modelagens. Pode ter um gancho um pouco mais baixo, pode ser um pouco mais abertinha na perna, pode ser um pouco mais curta, que também traz esse elemento esportivo. E ela consegue dar esse tom, inclusive, com o seu momento, vai, de dias frios. Que é aquele dia que a gente quer colocar uma terceira peça e muita gente critica, né? Como que eu vou colocar uma terceira peça nessa cidade? Impossível. Mas eu acho que trazendo também essa modelagem um pouco mais longe do corpo, tende a ser uma coisa mais fresca, tá? Ou pode ser um colete também, assim, bem levinho. Não acho que é aquele colete de alfaiataria estruturado, forrado. Realmente, o que vai fazer a diferença aqui é essa amplitude. E ela geralmente faz também com cores todas muito parecidas ou no conjunto. Isso é o segredinho pra também dar esse ar sempre elegante. E por falar em fluidez, ela traz isso e um outro clássico pra quem mora nesse tipo de lugar, que é o bom e velho vestido. Mas é importante que você escolha, assim, um estilo de vestido que seja muito a sua cara, pra você não ficar perdida dentro de tantas opções aí que a moda sempre traz pra gente. E a cara dela são esses vestidos bem amplos, que não necessariamente tem a cintura marcada. Aliás, nenhum deles tem, tá? Eu acho que isso também traz o despojamento, traz uma peça, assim, que não depende de acessórios pra ficar mais interessante. E essa própria coisa do exagero do tecido também, sozinho, já enfeita. Já repararam isso? A escolha daquela cartela de cores que te representa também é maravilhosa. Você pode fazer, óbvio, uma análise cromática. Com certeza, ela sabe que a cartela de cores dela boa é essa, até rosa. Ou você pode simplesmente, intuitivamente, já ir sentindo quais são os tons que ficam mais legais em você. E fazer, né, essa escolha com mais coerência, ao invés de pincelar cores aleatórias. Eu acho que fica muito mais fácil pra gente compor o armário de uma maneira geral. E quando a cartela é toda meio que da mesma família, também é muito mais fácil pra você combinar tudo entre si. E ela realmente traz os terrosos de um jeito muito interessante. Claro que os tons mais opacos também trazem aquela sofisticação maravilhosa. E ela usa, inclusive, nas estampas, tá? Então, ter também esse link com alguma outra coisa que você goste de usar, além dos lisos, eu acho essencial. E muitas vezes eu acho que o que faz a gente ter receio de usar alfaiataria é exatamente esse tom mais sério, né? Às vezes até meio careta. Mas ela traz, por exemplo, nos acessórios, um contraponto muito legal com peças que tenham esse ar mais artesanal. E que, inclusive, combinam com o ambiente. Reparem como a gente acaba se vestindo, assim, muito parecida com o ambiente onde a gente vive, né? Com a cidade. E eu acho que o acessório artesanal também combina muito com esse clima. Além de enfeitar demais. Combina, com certeza, com tudo que ela tem no armário. Porque esse tipo de acessório, né? Feito à mão ou com esses materiais artesanais, puxam muito pros amadeirados. Pra essa coisa das contas. Ou da Madre Pérola. E ela opta por duas coisas prioritárias. Então, quanto mais a gente afunilar as nossas escolhas, também mais fácil. Esses colares mais longos, com pingente. E essas pulseiras, assim, em maiores zonas. Além de ter o óculos, tipo gatinho, de acetato. E a franja, como suas marcas registradas. Muito interessante a gente ver como a moda é regional, né? Agora, sabe uma coisa que eu adoro fazer? E vou dar uma dica de passatempo de aeroporto pra vocês. É ficar observando as pessoas. E imaginando de onde elas são. Pode ser, assim, uma coisa bem nacional. Ou pode ser internacional também. Agora, o nacional é o mais interessante. Sabe o que eu faço? Às vezes eu vou um pouco perto, assim, da pessoa. Pra ouvir ela falar. Pra ouvir o sotaque. Pra falar. Ponto! Acertei! Errei! Eu acho muito bom fazer isso. Agora, eu vou fazer isso.